De volta com o Alterosa Rural, conversei até com o Max Vianney que eu queria encerrar o programa aqui, nesse local bacana, nesse ar puro da natureza. Não tem coisa melhor, né, gente? A gente que vive na conturbação da cidade, quando a gente pode vir para um lugar desse aqui, é bom demais dar conta. E toda semana eu venho para gravar o programa e eu fico muito feliz com isso. Daqui a pouquinho tem o Cantinho Musical. E hoje nós vamos homenagear dois cantores que foram muito, assim, importantes. Para nós que gostamos da música sertaneja raiz, eles foram muito importantes. Pena Branca e Chavantinho. Eu até comecei o programa de hoje homenageando esses dois, cantando o Coitelinho, que é um clássico da música sertaneja raiz. E daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco sobre a história desses dois que deixaram saudades, tá? Gente, agora eu quero acionar a repórter Carla Barros, que vai trazer para a gente todos os detalhes sobre a cotação. A cotação do boi e também do café. Vamos acompanhar. O preço da saca do café arábica, bebida dura tipo 6, está custando 500 reais. O cereja descascado fino, 525. E o rio, tipo 7, está saindo por 470 reais. A cotação do boi gordo para a próxima semana é estável. Em Governador Valadares, a arroba está custando 137 reais. E em Nanuque, o mesmo preço. Obrigado, Carla, pelas informações. Olha só, pessoal. Viola já está aqui a postos, mas eu não vou tocar, não. Vou deixar para os caras que sabem muito, muito mesmo. Pena Branca e Chavantinho são os nossos homenageados de hoje, no Cantinho da Saudade. Pena Branca e Chavantinho foi a dupla que fez um grande sucesso interpretando a canção Cio da Terra, de Chico Buarque e Milton Nascimento. Os irmãos José Ramiro Sobrinho, o Pena Branca, e Ranulfo Ramiro da Silva, o Chavantinho, foram criados em Uberlândia, Minas Gerais. Os dois começaram a cantar em 1962. E seis anos depois, mudaram-se para São Paulo, para tentar a vida artística. Em 1980, a dupla se inscreveu no Festival MPB Shell, com a música Que Terreiro é Esse, de Chavantinho. E foram para a final. Mesmo ano, Pena Branca e Chavantinho lançaram o primeiro LP, Velha Morada, com destaque para as músicas Cio da Terra e Velha Morada. Velha Morada, eu ainda me recordo. Em 1981, eles participaram de um programa de TV com Rolando Boldrin, com quem fizeram shows pelo Brasil. Pensando em vestido branco. Em 1982, lançaram o LP, Uma Dupla Brasileira, produzido por Boldrin, onde se destacaram as canções Memória de Carreiro e Rama da Mandioquinha. Em 1987, lançaram o disco O Cio da Terra, com as participações de Milton Nascimento, Marcos Viana e Tavinho Moura. Neste disco, destacaram-se as músicas Vaca, Estrela e Boi Fubá, e Cuitelinho. No ano seguinte, lançaram o LP, Canto do Violeiro, com a participação de Fagner, Tchão Carreiro e Pardinho, Almissater e outros nomes da música brasileira. Os dois gravaram em 1993 o CD Violas e Canções, com destaque para a música Viola Quebrada, de Mário de Andrade. Minha Viola Zemei Chavantinho morreu em 1999, aos 56 anos. Pena Branca continuou a carreira, e em 2001, gravou o primeiro disco solo, Semente Caipira, premiado com o Grammy. E o Cuitelinho não gosta No mesmo ano, lançou o disco Pena Branca, Canta Chavantinho. Mandaram um grande abraço para a minha amiga Isaura, lá de Manhoaçu, que também é ligada ao campo, é ligada ao meio rural. É um prazer conhecer todos vocês e ter vocês como amigos. Gente, um grande abraço, e a gente tem um encontro marcado no sábado que vem, aqui, com as principais notícias do campo, no Alterosa Rural. Até lá, se Deus quiser. Com vocês, o Sil da Terra. Depulhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Forjar no trigo milagre do pão E se partar de pão Descer para a cana Recolher a cana Apagar a cana Roubar a cana Doçura do mal Para o trigo milagre do trigo milagre do pão